Fala galera, tudo tranquilo? Essa é mais uma aula do nosso curso de microcontrolador SPIC, aqui do WRKids Channel. Vamos aprender um conceito muito importante para uso em nossos projetos nesta aula, que é a utilização de entradas digitais no microcontrolador. A partir de entradas digitais, podemos implementar muitos sensores, o que é de grande valia para os nossos projetos, seja de área industrial ou de robótica. O uso adequado de sensores é muito útil. Vamos aprender a configurar as entradas digitais do PIC 12F675. Na última aula, iniciamos os estudos do 12F675, está aqui já no ISIS. Vamos pegar, como sempre, um resistor. Vamos pegar um LED, o LED vai ser o nosso indicador de que a nossa entrada estará funcionando. Vamos pegar um LED verde dessa vez e vamos utilizar um botão. Button. O circuito é bem simples, vamos ligar uma saída digital, que já estamos bem craques de utilizar. Ligar um LED no modo Current Sourcing. Um resistor de 220 Ohms, insere com o nosso LED, vai ligado ao catodo dele e o LED vai para o terra. E aqui no GP0, vamos implementar a nossa entrada, que será um botão que vai acionar o circuito em nível alto. Pegando aqui este terminal de Power, estamos indicando os 5V do circuito. O que eu ainda não mencionei nos vídeos é que o ISIS tem implícito os pinos de alimentação dos circuitos integrados. Portanto, aqui no 12F675, só vemos os 6 pinos programáveis dele. E os de alimentação, que são o pino 1 para VCC e o 8 para VSS, não aparecem aqui, mas ele já automaticamente está ligado aos 5V e ao ground do circuito. E aí, muito importante, quando configuramos um pino como entrada, ela fica em 3State. Já vimos que o 3State faz o microcontrolador funcionar de forma errada. Vimos isso na última aula. Neste caso, precisamos colocar um resistor para manter este pino em uma entrada conhecida. É o famoso resistor de pulldown, que tem um valor típico de 10 kOhms e vai ligado à nossa entrada. Este resistor vai garantir que esta entrada esteja em nível lógico baixo, enquanto o botão não for pressionado. Analisando o circuito, então ligamos o circuito. Este resistor está ligado ao ground. Teremos o nível baixo aqui nesta entrada do processador. E se pressionarmos o botão, estaremos ligando o mais 5V à entrada, mandando nível alto para este pino, que ainda vamos configurar como entrada via software. Precisamos do resistor aqui, porque senão estaríamos curto-circuitando a fonte de alimentação ao pressionar o botão. O programa vai ser bem simples, vamos pressionar o botão. E o LED vai ficar aceso por uns 2 segundos, só para verificarmos o funcionamento correto da entrada digital. O microC já está aberto e já criei um novo projeto aqui. Já demonstrei nos outros vídeos como criar um projeto novo. Vamos de cara utilizar o tris.io0, underline.bit, agora vamos setá-lo para 1. Caracterizando assim como entrada, lembrando que o registrador tris.io0, quando está setado para 1, é entrada digital, quando está setado para 0, é saída. O tris.io1, vamos colocar em 0, pois ele é a saída do LED. E o gp.io, vamos deixar todo em 0. Loop infinito, já vamos de cara setar o registrador Ancel para 0, que ele desliga as entradas AD, ou configura todas as entradas como digitais. E o CMCON, vamos colocar em 7, que ele desliga os comparadores internos do PIC. E de cara, vamos setar os fuses. Dessa vez, já estamos mais ligados. Vamos colocar o oscilador em internal RC clockout e disable para o master clear. Damos um OK. Vamos compilar. Nenhum erro detectado. Vamos para o ISIS. Já carreguei o código aqui dentro. Play para simular. Pressionando o botão, nada acontece, porque ainda não configuramos o loop infinito do programa. O nosso while está aqui. Vamos colocar um laço de condição. Então, se o GPIO.F0, que é a nossa entrada, for igual a 1, o que acontece? O GPIO.F1 vai ser igual a 1. Estaremos ligando o LED e vamos esperar por 2 segundos. Else. Se não, GPIO.F1 vai ser igual a 0. E aí, desligamos o LED. Aqui na condição, podemos colocar apenas if GPIO.F0 que já subentende que ele está igual a 1. É uma forma de agilizar o nosso código. Vamos compilar. Tudo certo. Damos um play. pressionando o botão, o LED verde fica 2 segundos aceso e depois se desliga. Percebam que com isso implementamos um timer. Temos como controlar este LED verde pelo tempo que quisermos. 10 segundos, 50 segundos. Dessa forma, implementamos já um timer programável a partir do microcontrolador. Se quiséssemos ligar uma carga maior, poderíamos implementar um driver com transistor e relé e já estaria funcionando legal o nosso projeto. Mas e se eu quiser utilizar o GP4 como entrada e o GP5 como saída? Não tem problema nenhum. Vamos alterar aqui no código. 3IO4 é entrada e 3IO5 é saída. E aqui, se pressionarmos GP4, o 5 vai a nível alto, se não, o 5 vai a nível baixo. Vamos compilar. Vamos refazer o circuito. Então, agora, o 5 é a saída e o 4 e o 4 é a nossa entrada digital. Play para simular. Vejam que não funcionou. Alguma coisa está errada. Então, vamos conferir o que pode ser. Vejam aqui no GP5 o próprio ISIS. Não precisamos nem ir para o datasheet, nesse caso. O próprio ISIS diz que GP4 e GP5 são o OSC1 e o OSC2. São os pinos para ligar o oscilador externo do PIC. Significa que um fuse foi configurado de forma errada por nós. E para vocês verem que às vezes funciona em determinados pinos do PIC, mas se utilizarmos o fusível errado não funcionará para outros. O que temos que fazer é aqui novamente DIT Project e no Oscillator que é o responsável pelo oscilador temos que mudar para Internal RC No Clock e aí ele desabilita estes dois pinos do OSC1 e OSC2 para uso como programáveis. Vamos compilar de novo e vocês verão que vai funcionar. Play para simular e vamos testar. Agora funcionou. Então vejam que interessante temos que ter essa sacadinha e cuidar estes detalhes que às vezes mudamos os pinos que queremos utilizar no nosso projeto e pode dar algum erro por causa dos fuses. Agora está funcionando adequadamente vamos gravar o PIC 12F675 e vamos testar na prática e analisar as curvas com o osciloscópio digital. Venha comigo! O nosso circuito está montado aqui na protoboard temos o PIC 12F675 aqui, o resistor de pulldown do PIC este microcontrolador também apresenta resistores de pull-up internos que iremos ensiná-los a configurar nas próximas aulas. Então não perca que aí podemos poupar componentes externos e utilizar os resistores internos do próprio processador para o efeito de pull-up mas como eu quis um efeito de pull-down neste caso tivemos que utilizar o de 10K externo. O capacitor de desacoplamento que demonstrei a importância na última videoaula de 100 nF que está entre os terminais de alimentação logo em cima do CI o resistor do LED e o LED verde aqui com o catodo ligado ao terra. Temos aqui o nosso botão estamos utilizando um pushbutton comum para o teste e quando pressionarmos o botão o LED irá acender por 2 segundos e depois apagar. Vejam então que o circuito está funcionando adequadamente aqui na prática. A gravação foi bem sucedida também já demonstrei como gravar o microcontrolador na última videoaula e tem outras duas videoaulas aqui do canal ensinando outras formas de gravar os microcontroladores PIC. Se não viu ainda confira. O que vamos fazer agora é ligar o canal 1 do osciloscópio a nossa chave e o canal 2 a saída do LED. Outro detalhe interessante é que estou utilizando a alimentação da porta USB aqui do osciloscópio para alimentar o circuito visto que ela fornece 5 volts estáveis então aproveitei com este cabo aqui e liguei o circuito alimentado a partir da USB do próprio osciloscópio. Dando um pressionar no botão vejam que temos o pulso em alto ali no canal 2 ou em azul por 2 segundos. É claro que assim está mais difícil de enxergar os pulsos. vamos diminuir aqui o zoom do eixo horizontal vamos colocar em torno de 500 milissegundos e vejam que agora poderemos enxergar bem a resposta do dispositivo pressionando o botão temos o pulso em high e temos 2 segundos do pulso em high no canal 2 que é pertinente ao LED ligado. Mais uma vez nível alto aqui e aqui por 2 segundos. Se formos calcular aqui pelas quadrículas o tempo veremos que não é exatamente 2 segundos que ele permanece aceso como já expliquei nas outras aulas aqui do curso utilizando as funções de delay do processador não temos uma precisão muito muito boa nas temporizações. Para isso servem os timers e as interrupções que estudaremos mais adiante obviamente. Vamos para mais um teste temos o pulso em high eu pausei agora para vermos direitinho e aqui o canal 2 que está ligado ao LED permanece em nível alto por aproximados 2 segundos como programamos. Como podem ver o circuito está funcionando legal aqui no laboratório da WRKits e temos o código adequadamente gravado aqui no microcontrolador. Então esta foi mais uma aula do curso de microcontrolador speak aqui do WRKits Channel. Como sempre se ficaram dúvidas comenta aqui embaixo pergunta que assim que possível estaremos respondendo. Clique em gostei avalie este vídeo coloque nos favoritos compartilhe com todo mundo se é novo no canal seja muito bem-vindo e obrigado por assistir e é claro clique em se inscrever no botão vermelho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo nenhuma novidade aqui do WRKits Channel. Por hoje é isso vou ficando por aqui valeu pela audiência de sempre aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais inscreva-se no canal WRKits assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios curta a nossa página no facebook facebook.com barra WRKits siga-nos no twitter arroba Wagner Rambo mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids arroba wrkids.com .br acesse a nossa página na internet wrkids.com .br confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer WRKits robótica sem obstáculos RIS .br .br .br